Os desafios técnicos que nós tivemos inicialmente com o Sesc Digital, eles eram desafios principalmente de escalabilidade, né? E aí, nesses 74 anos de histórias, a gente tem uma gama gigantesca de conteúdos que estão sendo digitalizados e aí a gente precisava de uma plataforma para dar vazão para isso. Eu sou o Carlos, trabalho no Sesc Digital, sou coordenador de dados e operações. O Sesc Digital, ele é uma área dentro do Sesc São Paulo, né? Que é responsável por todas as ações e projetos digitais, né? Seja desde infraestrutura até ações programáticas dentro do Sesc, né? Ele meio que remonta já a uma ação do Sesc, que vem desde 1996, né? Que meio que período de abertura da internet comercial dentro do Brasil, né? Então, desde essa época, o Sesc São Paulo já vem trabalhando com ações na internet, né? Ações programáticas. Desde 2016, foi montada essa equipe que é voltada exclusivamente para as questões digitais. A gente tinha esses desafios de ter uma aplicação que fosse escalável, que fosse segura, que fosse resiliente, principalmente, né? Que não tivesse problemas de falhas, né? E aí a AWS foi a que, de fato, performou melhor. Como o Sesc trabalha muito com programação, né? Com atividades, com o público em geral, essa questão da gente poder alocar recurso computacional a qualquer momento é bastante importante. A gente lançou a plataforma em abril. Desse período até agora, a gente já teve 3 milhões de acessos, né? O que é, para a gente, um número espetacular. Primordialmente, a gente resolve a questão do acesso dos nossos conteúdos para pessoas que antes não tinham acesso a esse conteúdo, né? Usando todas as soluções ali que a gente tem dentro da AWS, isso permitiu a gente ter uma aplicação mais resiliente, né? Que fica no ar o tempo todo, né? E inclusive ele fez mostras de cinema, né? Nesse período onde estava tudo fechado, né? Dentro da plataforma. E ampliar essa experiência para uma gama de pessoas que antes não tinham acesso às mostras de cinemas que aconteciam aqui na capital, em São Paulo. Logo de início da nossa adoção ali da AWS, né? A gente teve alguns incidentes ali que eram relativos à segurança de aplicações, né? Inicialmente a gente procurou alguns parceiros externos, né? Todos os projetos eram projetos de um ano, né? Um ano e meio ali para a gente poder ter uma migração completa. Foi quando a gente entrou em contato, de fato, com a AWS para encontrar alguma solução, né? O primeiro serviço ali que apontaram para a gente, que era possível ali na época, era o Professional Service. Então a gente teve essa primeira aproximação e, assim, foi uma coisa de três meses ali e a gente conseguiu resolver essa primeira onda, né? Que a gente precisava vencer. Por ser um time bastante especializado em AWS, os nossos times, seja por parceiros externos ou o time interno mesmo, acabou se beneficiando de como operar a nuvem com excelência, né? Isso, para a gente, foi fundamental nesse período. Qualquer tipo de ocorrência que temos dentro da nuvem, a gente sempre está ligado ali ao Professional Service para nos auxiliar mesmo, né? Acho que consultivamente ali eles agregam bastante qualidade para o nosso trabalho. A gente tem uma transparência maior, né? Dos recursos que a gente tem dentro da console da AWS, né? A gente consegue ter uma visibilidade melhor da nossa infraestrutura, né? Tendo essa visibilidade maior, né? A gente consegue mapear melhor o nosso problema, encontrar soluções com uma velocidade maior do que a gente tinha antes. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma